é a corrente rapaziada o cara não vai ai consegui foi que foi pai demorei um pouquinho mas foi né eu acho que já deu o reto caraca mó galera aqui na praia grande rapaziada olha os caras aí os caras aí olha o gabriel mendigo o gabriel mendigo uma casa na beira da praia que bacana rapaziada toma aqui na praia grande tá ligado também no finalzinho da pg mano altas ondas e vamos quebrar tio vamos quebrar vamos lá ai ah moleque uau rapaziada vamos quebrar mas que perfeito irmão hoje é só aéreo e rasgaião rapaziada queria agradecer a vocês aí tá ligado fica sempre deixando like fica sempre acompanhando é um brigadão em família tá ligado quase dois minutos que eu fiz lá mano fica louco brigadão mesmo ficou na chão família e aí 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 Não, 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 não. O que é isso? Ok. Ouh.. Woohoop.. Uh! E aí, tranquilo? De boa? Você tem a cara muito branca? Tá, velho Se você quer rô, a próxima vai Vamos lá, vai do rosto Só que eu acho que vai vir a série aqui, não vai dar pra engravar toda onda É rapaziada E aí rapaziada, já levantaram da cama pra estupar Qual que é a fita, ó Queidão, se afinar Ah, se mordar não, gordou E aí, qual que é a fita, já levantou rapaziada? Vamos levantar, mano Bora, 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 bora treinar, pai O dia não para O tempo não para, irmão Todo dia é dia de treino Me entalhei com a água aqui, jo Porra Sejão, sejão Ó Nossa, que eu nem Ó o povo Nossa, que ele que olha Nossa Que tu fez O que que tu vai poder fazer Sim É rapaziada, aqui é uma pauzinha pra comer uma tortinha né, tá ligado? E hoje não vai ficar o dia inteiro aqui pai, vamo que vamo né, os menores estão ali em cima, vou comer aqui e vou voltar pra água pai. Deixa eu tirar uma tortinha pra você passar por favor? Acho que sim né, talvez. Eu também. Talvez agora, talvez agora mesmo, talvez daqui 10 minutos que eu tenho que chegar lá pra você passar agora. O que? 10 minutos que eu tenho que chegar lá. 15? É. Bom dia, 15 minutos que eu vou passar a cabeça. Aí vai lá. 2 pontos. Tá bom né, chega. Tá bom? Aéreo né, aéreo. É do aéreo. Tá doando. Tem uma dose alta mano. Você tem que pisar aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Não. Aí a gente vai errar. Pô é sério cara, tu é sério? É o pé do aéreo já. É mano, pega. Às vezes eu tô pisando aqui ó. Éê. Ai dito. Que porra é essa? Tchau, amigo. Bora rapaziada. Bora segunda queda rapaz. O Itaulo Penis já tá lá na água mano. Isso é louco, várias cremosinhas aqui na Praia Grande hein mano. Várias, 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 várias. Cara, que que eu gosto. Que que você quer? Nossa, viu tudo aonde né. Você que é o Tazã? Eu gosto de Tazã cara. Olha ai ai. Dá 5 horas do Tazã. Tá. Oi. Que 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 o tazãaf alto? Caraca, isso é um carro da parte Falei a unha Aí eu vou fazer uma briscagem só Tá vendo? Vai porra AHHHHH Caramba, aquela tá engordão, cara Ali parece que tá mais cavado, rapaziada Boa, Italo Boa, esquerda Da na cara dela Da outra, da outra Caiu HAHAHAHA Onde está? 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 Ah, que coisa é essa! Que direita é louco Rapaziada, olha a cor dessa água tio, vou mostrar pra vocês, peraí Aê 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 O, você pegou a bola agora, batidão Aê 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 O que é isso?